O bueiro fica bem no meio da avenida Miguel Calmon, no bairro do Comércio. O vapor chamou a atenção de quem passava pelo local. A área foi isolada e o trânsito desviado. Segundo este funcionário da Coelba, a bomba que retira a água do bueiro quebrou e a alta temperatura de equipamentos de energia teriam aquecido a água e liberado o vapor. O eletricista garantiu que não há nenhum risco de explosão. Não tem risco nenhum de explosão, está tudo certo. Daqui a pouco a gente vai colocar a bomba, retirar essa água e está tudo certo. Ou seja, a fumaça é vapor da água. Só isso aí, só e pronto. A fumaça é só isso aí, não tem fogo, não tem nada.